Cê é louco, Doni? Não acaba nunca atingindo a caneta É um hit atrás do outro, então vai! Hoje o Doni tá sem limite, virou fábrica de hits Cada letra é um canhão Combinação perfeita, voz e beat As meninas não resistem quando chegam no refrão, então vai! Quando toca o som no paredão, elas perdem a noção Taca o bumbum no chão e não tem jeito não Quando toca o som no paredão, elas perdem a noção Taca o bumbum no chão e não tem jeito não E quando toca o som no paredão, elas perdem a noção Taca o bumbum no chão e não tem jeito não Quando toca o som no paredão, elas perdem a noção Taca o bumbum no chão e não tem jeito não E aí, cê sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? Taca quem, taca quem, taca quem, vai! Hoje o Kevinho tá sem limite, virou fábrica de hit, cada letra é um canhão Combinação perfeita, voz e beat, as meninas não resistem, quando chega no refrão, não vai Quando toca o sol no paredão, elas perdem a noção, taca o bumbum no chão e não tem jeito não Quando toca o sol no paredão, elas perdem a noção, taca o bumbum no chão e não tem jeito não Quando toca o sol no paredão, elas perdem a noção, taca o bumbum no chão e não tem jeito não Quando toca o som no paredão, elas pedem a noção Taca o bumbum no chão e não tem jeito não Taca aqui, taca aqui, tacão e vai Taca aqui, taca aqui, tacão e vai Taca, 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 taca Taca, 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 taca E aê, vocês sabem quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? Tchau, tchau